Eu pergunto isso, qual que é o cenário de fundo? Você não chega sozinho, né? Você tem um grupo de pessoas que comunga e que te ajuda a construir um discurso, né? Isso foi intuitivo ou isso foi pensado? Não, hoje, ser político, hoje, um jovem político, tem que ser assim. Por um lado, essa atividade cívica, ativista, ela foi levando a uma atuação política maior. Eu sinto que as coisas estão acontecendo como desdobramentos orgânicos, naturais, desse processo. E, por outro lado, eu acho assim, justamente esse processo que se inicia lá atrás, sem nenhuma pretensão, nunca fui eu sozinho. Ele sempre foi um processo que pessoas estavam juntas, coletivos, desde a bicicletada, da construção da Praça de Bolso, do Jardim de Sofia, da Jardinagem Libertária. Eram processos, assim, de coletividade. E agora eu vejo também a mesma coisa, não é diferente. Mas, como você falou, a gente está enfrentando algumas estruturas muito poderosas, muito fortes, muito consolidadas, e que estão arraigadas na sociedade curitibana paranaense. Como que a gente enfrenta isso? Eu acho que é com uma forma orgânica da juventude, das pessoas que comungam, assim, um ideal de transformação. E um ideal de política que não é essa política de cima para baixo, que vem, e que dá todas as respostas, e que se coloca como, né, eu sei tudo. Não, se for pensar em Sócrates aqui, a primeira coisa é a afirmação, o reconhecimento da nossa ignorância. Então, a partir dessa ignorância, a gente construir um processo coletivo que vai buscar respostas.